A greve é um dos professores, porque o caralho é legal, então os professores são sujeitos aos outros de uma greve legal. Mas com a suspensão da greve, eu assumo o compromisso aqui do deputado Palmeira. Vamos rever e não vamos bater mais uma demissão e vamos continuar a demissão. Assumo aqui do público, do compromisso, do deputado Palmeira e do deputado Palmeira. Agora, é preciso executar o serviço da lei, porque a justiça quer a boca e a legalidade da guerra. Justiça bendita! Cachorro do pezão! Cachorrinho! Os profissionais da educação não puderam entrar aqui na LERJ, a gente foi barrado pela argumentação que a casa estaria cheia. Tem espaço pra caramba aqui. Libera! 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 É uma jurisdição. Está muito melhor a essa situação. A gente perdeu muito as vigilas que ele construiu sempre. Então não é direto do que Deus savoir! Que é tudo mesmo! Se não! Veja! O Estado, o Estado, o Estado é dispensado de abrir a justa e de superar a sua casa, não vai levar a ser. É necessário dizer a minha indignação ser concluída. O Estado, a votar, é assim como eu, sincero da democracia, na hora do estímulo, até os maridos de para a sua casa. O FrudЯg, no ЗаBTS, o Estado, o Estado, o Estado, o Estado, o Estado, a mä backend da体inku, até os maridos de para a sua casa. Oficiane, eu não me engano, seu coração é lillahirri have. Oficiane, eu não me engano, seu coração é lillahirri have. Estravo grata, 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 est